O grande problema foi que a responsabilidade fiscal, e é esse o grande atrito do Lula com o mercado, não é uma possibilidade nesses governos de esquerda. E quando a gente vê o Lula falando hoje, quando ele fala que o mercado é insensível, o mercado não tem coração, como os guris falaram aqui, como se fosse uma pessoa, é porque o Lula, lá de 2002, já tinha problema com o mercado. Então, eu sempre volto para esses pontos, porque as coisas são históricas, são cíclicas. Então, hoje ele usa essa desculpa, porque, de novo, ele está nesse meio termo. O que eu faço? Desenvolvimento social? Eu fui eleito com a bandeira do desenvolvimento social, mas eu não consigo satisfazer o mercado, porque eu não consigo dar responsabilidade fiscal. Então, ele vem com esses discursos. O Estado é de direito. O que faz um Estado democrático é o direito. E não só a qualidade das leis, mas sim a sua aplicabilidade a todos do povo desse Estado, sem exceção. Portanto, eu posso ter normas lindas, que falem de discriminação, que protejam a liberdade, que garantam educação, que garantam saúde, que dêem acesso aos serviços públicos a todos, que garanta a todos a participação no processo de governo de um país, que participem da legislatura, que façam, que revoguem, que revisem leis. Mas, por melhor que seja esse arcabouço de normas, que é o nosso direito, se ele não é aplicado de maneira equânime a todo cidadão, a toda cidadã, nós não temos um Estado democrático. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, defendeu que a Justiça puna parlamentares que tenham incentivado os atos do último dia 8, mas saiu em defesa de três deputados eleitos. Lira disse que conversou com Nicolás Ferreira, Clarissa Tércio e André Fernandes, e que não viu evidências até o momento contra os três. Clarissa e André são alvo de inquérito da Procuradoria-Geral da República. Ele afirmou que não tem informações sobre a deputada Sílvia Wayampi, que também foi alvo da PGR, por ter feito publicações em apoio aos atos. Por outro lado, Lira defendeu que haja punição no caso do deputado Abílio Brunini, que gravou um vídeo no Salão Verde da Câmara sobre os estragos causados pelas invasões. Todos, todos que tiverem responsabilidade vão responder. Inclusive parlamentares que andam difamando e mentindo com vídeos dizendo que praticamente houve inverdades nas agressões que a Câmara dos Deputados sofreu no seu prédio. Então, esses deputados serão chamados à responsabilidade. A única coisa que eu quero colocar aqui, e eu coloco realmente como na condição assumida de leigo de cidadão comum. Eu só me lembro que outro dia foi determinado que no Brasil não é possível a prisão do réu mesmo após uma condenação em segunda instância. Ou seja, mesmo após condenado duas vezes em duas instâncias da justiça, o réu no Brasil ainda não poderia ser preso. Pelo menos foi isso que eu entendi. E até onde eu sei, eu posso estar mal informado, mas até onde eu sei, o ex-ministro, que era secretário de segurança, não foi condenado ainda, nem na primeira instância. Então, eu, com grande felicidade, deixo aos meus colegas juristas a tarefa de explicar isso. A partir de 1º de fevereiro vem aí uma Câmara nova, um Senado renovado, em que centro-direita, pelo menos pela eleição do 1º turno, de outubro, tem aí em torno de dois terços, teoricamente uma oposição de dois terços da Câmara e do Senado. Então, ele está muito preocupado com isso. Enquanto não chega a oposição no novo Congresso, a oposição ao presidente está sendo feita dentro do seu próprio governo com declarações que assustam o mercado, assustam as pessoas. Essa história do teto de gastos, o primeiro a falar foi o próprio presidente no discurso de posse que chamou o teto de gastos uma estupidez. E depois, quem repetiu isso foi sua ministra da gestão. A última a tomar posse, a ministra do planejamento, Simone Tebet, disse que estava assumindo uma área que ela não gostaria porque discorde. Gasto ilimitado. Primeiro, somos todos pela condenação das depredações, dos prejuízos causados aos três poderes. Segundo lugar, é um excesso, é uma injustiça procurar um bode expiatório, concentrar todas as responsabilidades do governador ibanês. Se o poder está instalado em Brasília e nós estamos vivendo numa situação flagrantemente de exceção, caberia ao governo da União se proteger. Porque todo mundo sabia que havia uma procissão de ônibus, uma romaria impressionante de ônibus de todas as partes do Brasil, conduzindo pessoas para protestar contra o estado de coisas, que todos nós sabemos bem. estariam ali milhares e milhares de pessoas. Ora, consequentemente, o governo federal tinha razões sobradas para se proteger. Todos os estudos técnicos de gestão significam que 22 ministros dariam conta de definir todo o país. Além dos ministérios, existem as secretarias nacionais. E a ideia do PT é de que uma secretaria não tem a mesma importância de um ministério. E aí, o discurso para fora é de que é só colocar um nome de ministério numa secretaria. Só que não funciona assim. O cargo de ministro, ele muda completamente a estrutura e a estatura da pasta. O ministro, por exemplo, ganha, foram privilegiados no Supremo Tribunal Federal. O ministro pode requisitar a aeronave na FAB. O ministro tem prerrogativas de assessores que o secretário nacional, embora seja um cargo importante, não tem. Então, muda completamente. São configurações da própria gestão pública. Massa, atrás de segurança, foi para os quartéis. Eu não participei desse movimento. Eu me recolhi. Eu acreditava e acredito, ainda que fez a coisa certa, de não falar sobre o assunto para não tumultuar mais ainda. Porque a imprensa sempre ávida para pegar uma palavra errada minha, uma frase fora de contexto, para criticar. Então, o que houve pelo Brasil foi uma manifestação do povo, que não tinha liderança, não tinha ninguém coordenando, eu sou líder desse movimento, não tinha. E o protesto, pacífico, ordeiro, seguindo a lei, ele tem que ser respeitado, contra ou a favor, quem quer que seja. Esse advogado, ele está entrando na fila de todos aqueles que nós já temos acompanhado, que são alvo desse inquérito chamado de inquérito do fim do mundo, das fake news, dos atos antidemocráticos. Esse inquérito, ele já vem se arrastando há três anos como uma medida de intimidação do senhor Alexandre de Moraes, que vai incorporando a esse inquérito toda e qualquer pessoa do movimento conservador ou apoiadores do governo Bolsonaro ou todos aqueles que exposam uma ideia ou uma opinião contrária a que ele entende ser a democrática. Já falava, né, Zé, que haveria novas prisões, que mais gente seria presa, que mais decisões seriam cumpridas, mais ordens seriam despachadas por ele e hoje veio essa grande operação, operação de grande porte colocada nas ruas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Salve, Zé, boa tarde. Olha, Vitor, é um, vamos dizer assim, um pré-julgamento, né? É uma indicação e até ameaça do que vai acontecer no dia seguinte. Eu nunca vi nada parecido por aqui. antes os tribunais superiores agiam politicamente, a gente sabe, sempre soube, são indicados politicamente e agiam politicamente. O que está acontecendo agora que assusta é que está muito explícito, está muito absurdo, né? As decisões, as ações dos tribunais estão abertas demais como decisões políticas. E aí, numa canetada, o ministro Gilmar Mendes simplesmente tira do teto o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como queira chamar, em algo que está sendo debatido com responsabilidade aqui dentro. É um desrespeito completo a um dos poderes da República e isso precisa ter um fim. Eu digo pra você, viu, só Deus sabe. As articulações, o comentário aqui dentro, realmente, são poucos parlamentares que estão fisicamente aqui, presencialmente, em Brasília. Isso precisa ser aprofundado, o debate. Por isso, é importante que estejamos todos em Brasília, tem alguns colegas vindo pra cá de forma emergencial, porque o que aconteceu nessas duas decisões foi realmente algo que mostra que o Supremo Tribunal Federal ultrapassou todos os limites do razoável. A primeira providência é o Lula parar de falar em questões econômicas, porque ele está puxando do fundo de sua consciência as velhas ideias arcaicas do PT. Por exemplo, essa coisa que muitos dizem que gasto é investimento e, portanto, não precisa ser controlado, isso é uma estupidez completa, o gasto é gasto em qualquer situação, não precisa de rótulo A, rótulo B. E controlar o gasto tem a ver com a estabilidade fiscal. E a estabilidade fiscal é fundamental para preservar a estabilidade macroeconômica. E a estabilidade macroeconômica é essencial para manter a inflação sob controle, porque a inflação fora do controle prejudica essencialmente os pobres, que não tem como se defender.